Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro aqui na Alça e hoje estou aqui em Bregas. Vamos fazer a segunda parte, vou mostrar pra vocês a segunda parte desse lugar maravilhoso. Quero apresentar pra vocês o Teatro Flutuante, que é um lugar muito lindo, então bora lá conhecer. Ó pessoal, quero mostrar pra vocês esse Teatro Flutuante, que é um teatro criado em cima da água, em cima do lago, aqui em Bregas. É muito incrível esse lugar. Essa é a chegada do teatro, lugar belíssimo gente, uma estrutura incrível, sensacional. Eu vou mostrar pra vocês a arena, que fica do outro lado, que é construída, que é feito tudo ao redor do lago. É muito lindo, é muito incrível essa estrutura. E aqui todos os anos acontece a Bregasfest, que é uma festa muito grande na época de julho e agosto. Claro, o ano passado não teve, por causa da pandemia, mas esperamos que esse ano tenha. E aí eu vou vir um dia aqui, quando tiver essa festa, quero mostrar, filmar pra vocês, quero mostrar pra vocês de pertinho o que que acontece por aqui. É muito lindo, é muito incrível como eles fazem nos teatros em cima da água, gente. É sensacional. Olha só pessoal, aqui eles colocaram em fotos como é todos os anos. Como vocês podem ver, aqui por exemplo, 2009, 2010, 7, 8, 9, 10, aqui o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18 e agora aqui o 19, o 21. Ele está assim, ó, eu vou mostrar pra vocês de pertinho do outro lado, como tá incrível esse teatro flutuante. Ele é muito lindo. Olha o espetáculo que essas pombas estão fazendo aqui. Estão dando um espetáculo incrível aqui em Bregas. Olha que coisa mais linda. Ó, aqui é a arte bancada do teatro flutuante. Nós vamos lá agora conhecer ele de pertinho. Gente, olha só que estrutura. Olha que incrível esse lugar. Eu acho muito lindo. Olha só. Que lindo. Aqui acontece o festival, um festival muito famoso de Bregas. Vem gente de todos os lados, as pessoas vêm aqui. Super chiques assistirem esse teatro. É realmente muito lindo. Lucha! Já temos uma plateia aqui assistindo o teatro, né? Oi! Eles estão sentadinhos aqui observando a estrutura. Ó, pessoal, subi aqui em cima pra mostrar pra vocês a vista, que é simplesmente sensacional. Lá do outro lado, aquela cidadezinha que vocês estão vendo lá, já é linda, ó. Já pertence à Alemanha. E pro lado de cá, nessa direção, pra lá, Suíça. Tem bastante vento e vento gelado, gente. Hoje o dia tá geladíssimo. Tem um sol lindo, mas mesmo assim o dia tá frio. Como eu mostrei pra vocês lá embaixo na chegada, os outros anos eles colocam... Eles sempre mudam a fachada. Ó, pessoal, e pra cá é a cidade de Bregenz. Inclusive, já tem um vídeo no nosso canal do YouTube pra vocês assistirem. Eu mostrei pra vocês essa cidade maravilhosa. Meus amores, então, se vocês vieram conhecer a Áustria, não esqueçam de vir passear em Bregenz, a capital de Vorarlberg, e conhecer esse teatro flutuante que é lindo, maravilhoso. O festival acontece nos meses de julho e agosto, porque a gente tá no alto do verão, nessa época. E é muito lindo a noite, com um jogo de luzes, é sensacional. E as paisagens aqui são maravilhosas em qualquer estação. Então, se vocês virem pra cá em verão, outono ou inverno, vale muito a pena passear nessa região aqui e conhecer. Também vocês podem fazer o passeio. Vão até no Fenderbahn e sobem e avistem lá do alto a cidade de Bregenz. É um passeio no alto da montanha. Vocês podem pegar o bondinho, que fica aqui na cidade de Bregenz, e conhecer as belíssimas paisagens daqui, que são muito lindas. Ó, pessoal, aqui, nessas divisórias que vocês estão vendo aqui no lago, aqui ficam os barquinhos, que a gente pode alugar no verão pra fazer o passeio no lago. Agora, claro, a gente tá no inverno ainda, então eles não estão pra nada funcionando, e também por causa da pandemia. Bregenz é um lugar incrível que vocês precisam conhecer aqui na Áustria. Aqui é o parquinho, que é a parte que as criancinhas mais adoram, né, nos passeios, é quando tem parquinho. Do lado de cá é a estação de metrô, aqui em Bregenz. Esse lugar aqui é muito incrível no verão. Tem essa areia aqui, é restaurante, eles colocam coqueiros fora, música ao vivo. Nossa, gente, Bregenz é um lugar que corresponde muito, principalmente pra nós brasileiros que gostamos de uma música, de uma cervejinha. Aqui é ideal. Eles têm quiosques, assim, que eles colocam fora, pras pessoas sentarem e curtirem. Aqui na frente tem um mini-golf também pra jogar. Do lado de cá eles colocaram um trenzinho, muito legal. Olha só, pessoal, eles colocaram um trenzinho, porque aqui é uma estação de metrô, uma estação de trem. Aqui em Bregenz é uma estação bem grande, porque Bregenz faz fronteira com Lindau, com a Alemanha. Então, eles colocaram esse trenzinho também de monumento. Agora sim, né? Agora estão no chão deles, olha aí, ó. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixa o seu like. Pra quem não está inscrito no nosso canal, se inscrevam. Deixam também aqui comentários, se vocês gostaram do vídeo, o que vocês gostariam que a FabFastMix pelo mundo fosse mostrar pra vocês aqui na Europa. Tá bom, meus amores? Sigam também a FabFastMix na plataforma do Instagram. Lá a gente compartilha muitos looks do dia, muitas paisagens incríveis. Então, um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchus! Tchus!